E galera, eu acho que vocês nem sabiam disso, mas o Redmi Note 10S foi lançado e não foi falado muito por aí, né? Pra já dar o spoiler e vocês ficarem empolgados, talvez essa semana ainda ou na próxima a gente faça um unboxing do sucessor do Redmi Note 9S. Só que assim, não vou mentir pra vocês não, velho. Eu não me empolguei tanto, eu esperava um pouco mais. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre ele. E se, assim, pegando ali um pouco da teoria, já que a gente conhece muito bem a prática, pois temos todos esses aparelhos. Quero saber se na teoria aí, antes de pegar o aparelho, já dá pra imaginar uma comparação direta do Redmi Note 10S. Ele já tá disponível na Amazon e foi visto custando mais de 2 mil reais. Meu cara. Mas vamos comentar tudo nesse vídeo, até porque tem uma diferença bem bacana. Se eu comparo o Redmi Note 9S com o Redmi Note 9 Pro, a diferença é mínima, né? A gente só muda o quê? O carregamento do 9 Pro, que é de 30 watts, e aqui é de 18. E a câmera de 64 megapixels do 9 Pro, que é um pouquinho melhor. Que, na verdade, a gente fez comparação, vou até deixar uma parte pra vocês verem aí. E é a mesma coisa. Agora é completamente diferente se eu comparo o Note 10S com o Note 10 Pro. Tem muita informação bacana nesse vídeo, então bora lá. E aí, galera? Prazer, eu sou o Gesso. A primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo é que, pra você que não sabe, a diferença de preço de um Redmi Note 10S pra um Redmi Note 10 Pro lá fora é de apenas 200 a 250 reais. Só que as diferenças são notórias e nesse vídeo vocês vão saber logo de tudo pra já ficarem informados. Eu não consegui pegar os aparelhos a tempo, mas eles estão chegando. A gente já fez unboxing, inclusive, do Note 10 Pro, né? Do Note 10, falta só o 10S. Pra completar, a gente faz um vídeo depois com todos eles juntos, né? Inclusive o Note 10 aqui, ó, bichãozão. Usa ele como apoio aqui pra vocês verem o 9S. Mas, deixa o like no vídeo aí, meu amigo. Não demole não, a gente tá chegando perto de 1 milhão de inscritos. E eu conto com você aí do outro lado pra deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. É isso aí, e bora pra cima. Pois é, galera, o Note 10S, quem diria, foi lançado e ninguém falou dele, né? Ninguém deu nem as caras pro bichinho. E sendo bem sincero, o motivo maior disso tudo é o fato de ele não trazer grandes mudanças. E a bola da vez, vamos assim dizer, é o Note 10 junto com o Redmi Note 10 Pro. O Note 10S não é tão bacana como o Redmi Note 9S. Aqui o Redmi Note 9S, ele é bacana porque ele tem tudo do 9 Pro e tudo do Redmi Note 9, sei lá, um pouco melhorado. E ele era, tipo, meio termo de tudo e era mais barato. Agora não, agora o assunto é outro. Pra começar, o Redmi Note 10S, pelo menos agora tem um upgrade de tela. Ele tem uma tela AMOLED sendo Full HD. Só que o grande ais da questão é o processador. Sim, diferente dos Redmi's que a gente já conhece, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro. Essas cambadas de celular, ele veio com o MediaTek G95. O mesmo processador lançado, por exemplo, se eu não me engano, no Realme 7, tá? Que é muito bom, inclusive. Olha os games bacanas, já tive uma experiência muito boa com ele. Agora, o fato é que não dá pra comparar a câmera com um processador desse. E não é agora que eu falo isso. Vocês que conhecem o canal sabem que eu sempre pego no pé disso aí. O único processador da MediaTek que é bom pra compatibilidade de câmera é a série Dimensity, né? Que também nem foi tão bacana assim, mas teve uma melhora significativa comparada à série G80, G85, G95, enfim. Pelo menos o smartphone faz mais de 320 mil pontos quando o YouTube marca. E vocês sabem, a GPU da MediaTek sempre é muito boa, às vezes até melhor que a da Qualcomm, né? No caso, a GPU Adreno, né? E a primeira diferença que eu comparo ele com o Redmi Note 10 Pro é o fato do processador, né? Que o processador do 10 Pro é o 732G, o mesmo presente no Poco X3, entre outros aparelhos. E o Redmi Note 9S é um 720G da Qualcomm, que de fato, cara, quando você via as fotos, o desempenho de jogos e também em bateria, sempre era superior. Pra falar sobre câmeras, galera, o Redmi Note 10S agora tem um sensor de 64 megapixels no sensor principal. Esse sensor de 64 é da Samsung. O sensor ultra grande-angular é da Sony de 8 megapixels. E ele tem mais duas lentes auxiliares, uma macro e profundidade de campo de apenas 2 megapixels. E a frontal é a mesma de antes, de 13 megapixels, com o sensor da Onivision, né? Que é uma marca aí que a chave é quase dona, praticamente. Ou seja, a gente tem pelo menos upgrades em sensores de câmera, se comparado à versão anterior, que é o Redmi Note 9S. Agora, meu amigo, se eu comparo esse bicho aqui, vou até abrir aqui pra não falar pra vocês, ó. Se eu comparo com o 10 Pro, é simplesmente um massacre, cara. Olha esse aqui. O 10 Pro tem sensor de 108 megapixels no sensor principal e o restante da câmera é wide, retrato e macro é a mesma coisa. Só que a frontal é de 16 megapixels da Sony. Ou seja, só pelo fato do sensor principal e da câmera frontal serem mais evoluídos, já vai valer a pena você pagar 200 contas em a mais, viu? Com certeza. E também por conta do processador. Escreve o que eu tô falando. O Redmi Note 10S, galera, ele não muda praticamente horrores de coisa pra você fazer o upgrade, por exemplo, de um Redmi Note 9S pra um Redmi 10S. Não vale a pena de jeito nenhum. Aí, tipo assim, o sentido não vai fazer. Por quê? Quem tem um Redmi Note 9S não vai querer um 10S, vai querer um 10 Pro. E você que quer comprar um deles, você não vai comprar o 9S nem o 10S. Vai comprar o 10 Pro. Porque os upgrades são notórios demais, cara. Você tem uma tela melhorada, as câmeras são bem melhores, você tem um processador que é melhor e provavelmente a bateria vai casar perfeitamente com isso aí. Então é basicamente isso, cara. Esse vídeo foi até bem rápido porque eu quero trazer essa semana pra vocês um unboxing do Redmi Note 10S e já uma comparação com o 9S. Porque assim, essa é a minha teoria. Quem tem o 9S não vale o upgrade e quem pensa em comprar algum deles é melhor comprar já o 10 Pro. Ou até o 9S, né? Que é bem custo-benefício. Posso estar errado, mas acredito que todas as vezes que eu fiz um vídeo comentando sobre um smartphone que tem um processador da série G da MediaTek, não rolou muito bem. Vocês sabem disso. Então fica ligado no canal que essa semana vai ter unboxing dele e comparações diretas. Tem muita novidade chegando. Inclusive, sábado vai ter o nosso resultado do sorteio do Redmi Note 10, o M51 e o Poco F3 que cada um de vocês vai levar de graça pra casa, tá? Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal caso de novo e ativa o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Foi. É nóis. Galera, vídeo rápido, né? Quem diria um vídeo rápido nesse canal. Nossa, todos os vídeos é 10 minutos, é 15 minutos e é um tagarela. Adeus, tchau, foi.